Boas pessoal aqui quem fala do Triple Kill sejam bem vindos a mais um fantástico vídeo desta vez Anúncio de horários de... Adivinhem... Lançamento de vídeos, exatamente Então, segunda-feira às nove horas entre as nove e meia Vai haver Assassin's Creed, a série normal E outra série que vai mostrar aqui no canal é Sainte's Rogue, ou seja, Sainte's Rogue Se é um jogo novo é tipo GTA É tipo GTA com gráficos menos qualitativos Ou melhor, menos qualidade, pronto Não sei como é que se diz E à tarde, Call of Duty e Black Ops 3 Às duas, entre as duas e as duas e meia Terça-feira, Assassin's Creed Pronto, amanhã é sempre igual amanhã À tarde é que eu vou dizer tudo À tarde As horas são todas iguais pessoal À tarde GTA na terça-feira Quarta-feira Assassin's Creed, Sainte's Rogue e livestream Sim, porque eu tenho que fazer alguma livestream E é de robôs A livestream vai ser sempre daquele robôs que eu trouxe ontem ao canal Filha da puta Filha da puta deste microfone está a perder a força Filha da puta Está a perder a força pessoal Filha da puta, já não me segura Caga nisso Ahn... Sainte's Rogue, livestream Ok Quinta-feira, Assassin's Creed Sainte's Rogue e... Fifa 16 Na sexta-feira, Assassin's Creed E a Sainte's Rogue e PS My Club Ou seja Vou trazer aqui vários jogos Ahn... Espero contar com o vosso apoio Ahn... Espero contar com o vosso apoio Ver estes... Oh... Headset Gaming Estão a perder a força Espero... Ahn... Eu se calhar vou comprar daqueles que tenham o microfone aqui E desistir-o Iria melhor para falar Do que estes Estes perdem muita força Ahn... Como vocês podem ver Vocês ouvem-me na mesma, não é? Mas... Ahn... Ahn... Pois é pessoal Vou ficar por aqui Meto o vosso likezinho e... FUI!